E você corria na granja, como é que você foi, a gente quer entender a sua ascensão. Eu fiz kart no Brasil até os 12 anos, e aí eu me mudei pra Itália, eu fui morar em Lago de Garda, que é onde tinha a equipe CRG, que era a equipe de kart que eu corria na época, e eu morei lá. Minha família ficou no Brasil, eu fui morar com o meu treinador na época, que é o Frantias de Mauro, que o filho dele corre de estoque caro hoje em dia, e aí fui morar lá. E aí fiquei até os 16 correndo de kart, 15, 16, fui pra Fórmula 4, fiz um ano de Fórmula 4, um ano de Fórmula Regional de... Italiana ali? É, e aí depois fui pra Fórmula 3 ano passado, fui campeão e agora na F2. Pô, que legal, cara. Porra, legal pra cacete. Foi um processo legal, mas... Ele tá em segundo na Fórmula 2. Segundo, é. Segundo, é. Bora, quantos pontos atrás do primeiro? 35, mas tem 4 etapas ainda, então tem 150 pontos em jogo. Vai pra áudio campeão, Filipe. Olha lá, que beleza. Imagina só. Porra, que beleza. Mas vai pra áudio ou não vai? Vai, ele tá dando miguel, ele não pode falar, mas vai. É mesmo? Ah. E essa história da áudio, uma novela também, que não queriam deixar entrar, aí agora tem a Andretti também. Nunca, a Andretti não deixaram. É, mas diz que vai entrar na justiça, né? É, tá, eles tão tentando, mas não tá fácil, não. Mas tem que entrar na justiça pra entrar. É, diz que a justiça americana... A Fórmula 1 tem um número limitado de vagas, é isso? Você não pode botar 30 equipas. Eles têm as 10. É. Só que o ideal, vamos falar aqui, seria um 12, vai. 24 caras. Sim, exatamente. Eu acho que seria bem justo. Só que... Hoje mais legal, né, meu? É, vamos lembrar que lá atrás, se existe a Red Bull 2, vai, a RBR hoje, vai, existe porque na época o Eccleston foi lá, pelo amor de Deus, meu, dá um jeito, compra a Minardi, faz aqui, traz, a gente precisa de carro. E era pra ter carro no grid. Só que daí, depois que vendeu e tudo, a Fórmula 1 explodiu. O que paga muito a grana são os direitos de televisão. A Liberty Media que deu um up, né? Muito. Depois que a Fórmula 1 saiu da mão do Bernie Eccleston. Os americanos bombou. A Liberty Media teve o Drive to Survive, né, que ajudou muito, a pandemia, eu acho que... Mesmo vocês na Band, tá louco, né, irmão? É, mas mundial, né? Não, mundial, mas aqui pra gente foi do caralho. É, mas tem... É uma transmissão, é outra coisa, cara. É outra, sabe, é outra da vontade de se ver. Não, eles botaram o grana na modalidade, no marketing, se você hoje vê o aplicativo, eu tenho o aplicativo de assistir. E agora compraram a MotoGP, né? Também. A Liberty Media comprou também? A MotoGP. Então, mas a Liberty Media, bola, ela é americana. Sim. Certo? E ela, que segundo... Eles fazem show, sabem fazer o show, né? Não, não, é que a Andretti tá tentando vir a justiça americana por ser uma empresa americana, porque a lei americana proíbe. Se o cara atende todos os requisitos, não pode impedir o cara de entrar na porra do negócio, entendeu? Mas eles impediram por quê? Então, porque eles têm o contrato, o trato de Concordia lá, que é o famoso lá de trás, que foi lá atrás, né? Isso lá atrás, nos Estados Unidos, no começo da Fórmula 1, né? O Ben Exo queria começar a fazer corrida pra tudo que é lado. Aí, as equipes falaram, opa, não tenho grana pra ir viajar pra lá, pra cá. Sim, muito longe, né? Então, assim, ninguém vai. Ninguém vai correr. Aí, o Ben Exo era muito bom, chegou na Ferrari, tudo isso aqui, e falou, ó, vamos fazer o seguinte, me assina que vocês vão fazer toda a corrida, mas daí eu te dou um cascalho aqui da... Tá. Dos direitos de transmissão. Tô falando isso lá no comecinho, lá muitos anos atrás. E daí, a cada X anos, eles vão aperfeiçoando esse acordo da praça que foi feita na Praça Concórdia, lá em Paris, por isso tem o nome. Tá, da grana do ATV. Então, ficou disso aí. E aí, só que agora que acontece... Tem até hoje. Eu sabia disso. Eles ganham um teco da transmissão, eles ganham. Um tecão, mas você tá falando, eles racham ali um bilhão de dólares, assim, entre as equipes. E que era muito Ferrari, antes daí tem assim, a Red Bull, porque a Red Bull é tanto, a Ferrari ganhava isso, mesmo se ela chegasse em último. Aí chega num patamar que vai equilibrando e X milhões. Cada posição ali, oitavo pra nono, é coisa de 10, 12 milhões de euros, entendeu? Que vale uma posição. Então, hoje o que acontece? Estão as 10 equipes fortes, e eles estão fazendo lobby de falar assim, não, não vem pôr a décima primeira não, que a gente não quer rachar o bolo desse bilhão aí. É, mas dizem que a Ferrari ganha, que mais ganha até hoje ainda, né? Ainda é, mas tá diminuindo. Não sabia. Por causa da marca, né? Ah, mas é que ele falou desde o começo, né? É porque pra assinar... É, mas então, mas é que pra assinar esse acordo, a Ferrari fala assim, eu assino, só que eu, se eu sair da Fórmula 1, a Fórmula 1 acaba. E isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? A Ferrari é a Fórmula 1 praticamente, né? Então ela soube negociar isso muito forte. Então hoje, eles estão querendo deixar 10 equipes, porque as equipes não querem mais rachar o bolo. Então o que eles falam, ah, você quer entrar, é 100 milhões que daí vai rachar entre as equipes. É muito dinheiro? Ah, mas isso aí é dinheiro, você divide por 10, 10 milhões, é dinheiro de pingue, entendeu? Então tá nessa... Vamos tentar segurar, entendeu? Então eles estão... Pra entrar a décima primeira, tá uma briga, a décima segunda, por causa das equipes. Ninguém quer abrir mão do bolo. 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 Da grana. De dar uma fatiada a mais. É, porque, por exemplo, veja a premiação, né? Dos construtores também. Mas caralho, mas isso não é melhor pra corrida com mais carro, com mais porra? É, é... Bom, falando em dinheiro é foda. É, dinheiro, por exemplo. Falando em dinheiro. O que que a Ferrari ganha mais? Se você olhar uma transmissão, é... Camisa Ferrari, bandeira Ferrari, ferrarista pra todo mundo lá. Onde você olha, meu. Onde você olha. Então, a Ferrari sabe o quanto ela vale? A brand dela. A Itália é religião. Religião. É, é um absurdo. Religião. Você imagina que... Uma das coisas que a Libermedia fez que foi absurdo que eles conseguiram foi colocar o cost cap, que gastava até 150 milhões, 140 até esse ano. Não pode passar disso, é. Eles gastavam 700, 800. Uma Ferrari da vida, entendeu? Uma Red Bull. Caraca, mano. Os caras tiveram que fazer isso aqui. Tinham duas equipes na época, né? Era de teste. É. Que era realmente duas de teste. Você lembra muito bem. Quanto tempo o Rubinho... Você viveu isso aqui, Nandinho, também. Ficava mais... Andava muito mais... Testando o que é. Do que correndo. Eram duas equipes com... Então, eles gastavam um absurdo. Então, isso aí eles conseguiram. E o bacana é que sobrou dinheiro. Por isso que tem muita GT. O que veio pro Brasil, do GT que tá bombando. Porque sobrou dinheiro da Ferrari, desses caras aí, pra colocar. Inclusive, nas academias de piloto também. Que eu acho que é bacana. Pô, bacana demais, velho. Tá sobrando grana. Essa molecada subir logo, velho. Então, assim, eles estão... Esse lance do cost cap aí. Eles conseguiram fazer um negócio muito legal. De padronizar, né? Mais ou menos a grana de todo mundo. Tá certo que as principais gastaram tantos anos. Mais de 700 milhões. Que eles têm uma vantagem. Mas devagarinho com o tempo, essa vantagem vai diminuindo. Então, acho que a Fórmula 1 tá no caminho muito certo. Mas tem essa máfia aí que não tem jeito. É braba, né? Ah, eles colocaram. É 150 milhões. Só que exclui o salário do piloto. E salário de três carinhas, que é o que votaram. Que falaram, ok, pode 150 milhões. Não mexe no meu. Só não mexe no meu. Entendi. Pô, a turma legal. A turma bacana, pô. É, no... Que legal. Que legal.